Olha, repensando, acho que o momento é muito neuvrálgico, a situação do país passa por uma tensão muito especial e principalmente e especificamente na área da política. Então nós devemos repensar candidaturas, nós precisamos repensar formas de eleições e buscar o que seja melhor agora, não para uma conjuntura, para um projeto sozinho, para um projeto de um país, de uma cidade, de um estado. Então é preciso se repensar, o momento hoje é para se pensar o que se fazer depois de todo esse mar de lama que nós estamos passando. Agora, semana passada, depois de um longo período de afastamento, especificamente por ocasiões políticas, o senhor deve ter feito as pazes aí com o seu irmão, o deputado Evásio Bezerra. Como é que foi voltar a se confraternizar com o Evásio depois desse período de afastamento por ocasião de decisões políticas? Olha, logicamente foi algo que tanto eu quanto ele ansiava. Não foi esse o entendimento ou o ensinamento que nós recebemos dentro de casa, mas infelizmente houve esse afastamento e tudo isso conta única e exclusivamente da política. Então nós recebemos um puxão de orelhas das nossas irmãs e sentamos e resolvemos as nossas diferenças. Graças a Deus. E agora pensar não num projeto para mim, não num projeto para ele, mas de algo bem maior para a cidade de João Pessoa, para o estado da Paraíba. Música Música